Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração Muitas pessoas que estavam do seu lado, te magoaram, te deixaram ver o chão Você contou os seus problemas para muitos, agora pare, conte apenas pra Jesus Certas pessoas não merecem seus assuntos, prossiga em frente e vai levando sua cruz Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas